Muito me falta crescer e meu amor é demasiado pequeno. O defeito mais inocente, segundo nos parece, porém, mais desastroso segundo os mestres espirituais, nossa constante necessidade de distração, temos excesso de vontade própria e anelamos demasiado descanso, buscando com excesso nossa comodidade e tranquilidade. Cansamos-nos com pouco, não queremos passar desgostos, conferem-nos os que nos desprezam, os que põem dúvida em nossos carismas, os que nos roubam nosso descanso, nossa honra ou nossos amigos. Queremos ter bom renome, apesar de não progredirmos no serviço do amor. E pomos o coração na roupa delicada, na comida refinada, nos objetos preciosos e nas diversões exteriores que ninguém necessita, pois ninguém pode se distrair para esquivar a Deus, que vem a nós a cada momento com novas forças. Para aproximar-se dele, não há meio mais eficaz do que o abandono e a sede de Deus. A vida mais excelsa é esta, dedicar-se a satisfazer a Deus com amor e confiar nele, acima de tudo. A confiança é a que mais nos aproxima de Deus. E ele próprio afirmou a certa pessoa que a oração perfeita não era mais do que a perfeita entrega de si próprio, ou seja, pôr-se em suas mãos com total confiança, aceitando com tudo o que é. Não há nada que vença a Deus, tanto como a entrega total, fruto da fé perfeita. A confiança e a fé são as que mais se aproximam da perfeição. Apressa-te em cultivar as virtudes no amor autêntico. Procure que Deus seja honrado por ti e por todos os que podes ajudar com teus esforços, se economizar tuas penas, teus conselhos e tudo o mais, se economizar tuas forças. Se agora tem outras ocupações e pode suportar com tanta paciência a minha aflição, que me abandone. Apesar de que sabe muito bem que poderia ser para mim motivo de alívio neste exílio, sem falar da aflição superior. Porque um dia terá de ser assim, ainda que ela me abandone agora. Doze pensamentos de Radeuich de Amber, extraídos do livro Deus, Amor e Amante. Para quem não sabe ainda, Radeuich de Amber, odianta o rap como queira, poetiza e mística, transmite o fervor contagiante de pequenas comunidades do século XIII, que desejavam fazer uma experiência de Deus sem intermediários e já nesta vida. Nasceu em 1200, na Bélgica, e faleceu em 1248, educado de Brabante. Segundo toda probabilidade, suas obras datam dos anos 1220 a 1248. Se também gostou desses pensamentos, então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Vamos lá já.